Eita, eita, eita Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Pô, que trollado Foi esse arrombado aqui, ó Você é o principal suspeito De ter soltado esse bicho Não fui eu, foi não, né Foi não, né Foi não, né Ah, achei que era um bicho Três esporos Pô, vou ficar jogando uns rags de bobeirinha com vocês, hein, mano Tio tá no LOL, vou jogar um rags de bobeira, pô Matar uns MVP Matar uns bafomé Salgueiro ancião, tá Mata com habilidade em área Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, velho Ô, para de soltar galho, mané Para de soltar galho, pô Me protege, me protege aí, família Ajuda a tropa aqui atrás, ó Ajuda a tropa aqui atrás Para de soltar galho, pô Pô, guys Vocês é foda, hein, velho Sério mesmo, velho Vocês são foda, bicho Ai, tem, tem, tem Tem um Ed Nossa, eu lembrei o nome dele Não botei fé, não Porque eu lembrei o nome do Ed Cara, mas eu consegui lembrar o nome do Ed? Isso aí eu não botava fé, não, velho Porque eu ia lembrar o nome dele É aqui? É aqui? É aqui, né Ai, meu Deus, me perdi Ai, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda Desde quando você é calmo? Achei que era algo sério, pô E a família toda Ah, topando rápido até, hein Tudo bem que eu tô tendo a ajuda dos meus amigos E tá o dobro de XP Mas topando rápido até Então já eu viro o Wizard, pô Ó, eu vou chamar o Lord Batman Mas vamos ver se ele vai cagar o grupo Vambora, 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 vambora Vambora Calma aí, calma aí, calma aí, pô Que trollado Foi esse arrombado aqui, ó Você é o principal suspeito De ter soltado esse bicho Não fui eu, foi não, né Foi não, né Foi não, né Fui eu, pô